Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. Eduard M. Bonds Propósito na oração Meu credo me leva a pensar que a oração é eficaz e certamente pedir a Deus que governe os eventos do dia para o meu bem não é tempo perdido. Mesmo assim, há um sentimento geral de que quando um homem está orando, ele não está fazendo nada. E esse sentimento nos faz dar importância indevida ao trabalho, às vezes ao ponto de apressarmos ou mesmo negligenciarmos a oração. Será que em nossos dias descansamos demais no que se refere à carne? Será que as mesmas maravilhas do passado podem acontecer hoje? Os olhos do Senhor ainda passeiam por toda a terra para mostrar-se forte em favor daqueles que confiam nele? Que o Senhor me conceda uma fé mais prática nele. Onde está o Deus de Elias? Ele está esperando que Elias clame por ele. James Gilmore, da Mangólia Quanto mais oração houver no mundo, melhor será o mundo e mais poderosas serão as forças contra o mal em todo o lugar. Uma das fases da operação da oração é desinfetada e preventiva. Ela purifica o ar, impede a propagação do mal. A oração não é algo espamódico e efêmero. Não é uma voz que clama sem ser ouvida ou é ignorada em silêncio. É sim uma voz que chega aos ouvidos de Deus e que age enquanto o ouvido de Deus estiver aberto às súplicas santas. Enquanto o coração de Deus estiver atuante para o que é santo. Deus molda o mundo pela oração. As orações não morrem. Os lábios que a proferem podem estar fechados pela morte. O coração que as sente pode ter parado de bater, mas as orações ganham vida diante de Deus e o coração do Pai está focado nelas. As orações se perpetuam para além daqueles que as pronunciam. Elas sobrevivem a uma geração, a uma época, a um mundo. O homem mais imortal é aquele que orou mais e mais eficazmente. Desse tipo são os heróis de Deus. Os santos de Deus. Os servos de Deus. Os vice-regentes de Deus. Um homem pode orar melhor em razão das orações do passado. Um homem pode viver uma vida mais santa em razão das orações do passado. O homem, de muitas orações aceitáveis, realizou o maior e melhor serviço para a geração que lhe segue. As orações dos santos de Deus fortalecem a geração que ainda não nasceu contra as desoladoras ondas do pecado e da maldade. Ai da geração de filhos que encontra seus incensários vazios do rico incenso da oração, cujos pais estavam ocupados demais ou eram incrédulos demais para orar, e perigos indizíveis e consequências não previstas são sua infeliz herança. Felizes são aqueles cujos pais e mães lhes deixaram um rico patrimônio de oração. As orações dos santos de Deus são o capital armazenado no céu, pelo qual Cristo continua realizando sua grande obra sobre a terra. As grandes dores e as fortes convulsões na terra são resultado dessas orações. A terra é mudada e revolucionada. Os anjos agem com mais poder e voam com asas mais rápidas, e as diretrizes de Deus são moldadas quanto mais numerosas e eficientes forem as orações. É verdade que os maiores êxitos que chegam à causa de Deus são gerados e mantidos pela oração. O dia do poder de Deus, os dias angélicos de atividade e poder, acontecem quando a igreja alcança sua mais poderosa herança de fé e oração poderosas. Os dias de conquista de Deus acontecem quando os santos se entregaram à oração poderosa. Quando a casa de Deus na terra é a casa de oração, então a casa de Deus no céu fica ocupada e focada em seus planos e movimentos. E os exércitos terrestres se vestem com os triunfos e despojos da vitória, e seus inimigos são derrotados em todas as frentes. Deus condiciona a própria vida e prosperidade de sua causa à oração. A condição foi estabelecida na própria existência da causa de Deus neste mundo. Peça-me é a condição que Deus define para cada avanço e triunfo de sua causa. Os homens devem orar, orar pelo avanço da causa de Deus. A oração põe Deus em plena ação no mundo. Para um homem de oração, Deus está presente em plena força. Para uma igreja poderosa, Deus está presente em glorioso poder. O segundo salmo é a descrição divina do estabelecimento da causa de Deus por meio de Jesus Cristo. Todas as dispensações inferiores fundiram-se na entronização de Jesus Cristo. Deus declara a entronização de seu Filho. As nações são inflamadas com ódio feroz contra sua causa. Deus é descrito como se estivesse rindo do fraco ódio deles. O Senhor rirá. O Senhor os exporá ao ridículo. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Salmos 2, 6 O decreto permanece imutável e eterno. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Salmos 2, 7 ao 9 Pede-me é a condição para um povo de oração disposto e obediente. Que se ore por ele continuamente. Salmos 72, 15 Amparados por essa promessa simples e universal, homens e mulheres do passado gastaram a vida por Deus. Eles oraram e Deus respondeu as suas orações. A causa de Deus foi mantida viva no mundo pela chama de suas orações. A oração foi definida como a única condição de mover o reino de seu filho. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Mateus 7, 7 O mais forte no reino de Cristo é o melhor golpeador. O segredo do sucesso do reino de Cristo é a habilidade para orar. Aquele que consegue dominar o poder da oração é o mais forte. O santo no reino de Cristo. A lição mais importante que podemos aprender é como orar. A oração é a chave da vida mais santificada. Do ministério mais santo, o que é mais qualificado na oração é o que mais faz para Deus. Jesus Cristo exerceu o seu ministério segundo esse princípio. Devemos entregar-nos a oração tanto em relação às coisas temporais quanto em relação às coisas espirituais e buscar nossa satisfação somente no cumprimento de sua vontade. Que ele nos conduza pelo sofrimento, quer pela consolação, pois todos somos iguais com respeito a uma alma verdadeira submissa. A oração nada é mais do que o senso da presença de Deus. Irmão Lourenço Certifique-se de focar no seu dever secreto. Persista a todo custo. A alma não pode prosperar se negligenciá-lo. A apostasia geralmente começa com as portas fechadas. Tenha muita comunhão secreta com Deus. É a troca secreta que enriquece o cristão. Ore sozinho Que a oração seja a chave da manhã e o ferrolho da noite. A melhor forma de lutar contra o pecado é lutar de joelhos. Felipe Henrique A oração da fé é o único poder do universo a que se rende o poderoso Jeová. A oração é o remédio soberano. Robert Hall Uma hora de solitude gasta em oração sincera e fervorosa ou sobre conflito e a conquista de uma única paixão ou sobre um pecado sutil no coração nos ensinará mais sobre o pensamento Despertará mais em nós a capacidade e a formação do hábito de reflexão do que um ano de estudo nas escolas sem essas coisas. Coliridige Um homem pode orar dia e noite e enganar a si mesmo Mas nenhum homem que não ora pode estar seguro de sua sinceridade A oração é fé em ação Uma união da vontade e do intelecto concretizando-se em um ato intelectual É o homem como um todo que ora Menos do que isso é um desejo ou um trabalho dos lábios Um engano ou um disfarce Se Deus quiser restaurar novamente minha saúde Estou determinado a estudar nada menos do que a Bíblia A literatura é inimiga da espiritualidade se não for mantida sob mão forte Richard Cecil Nossa santificação não depende de mudanças ou obras Mas em fazer essas coisas por causa de Deus Quando geralmente fazemos por nossa causa Meu tempo de trabalho não é diferente do meu tempo de oração A oração nada mais é do que o senso da presença de Deus Irmão Lourenço Deixe-me queimar para Deus Afinal Entre tudo o que Deus estabelece A oração é a maior de todas Oh, que eu seja um homem de oração Henry Martin As possibilidades e a necessidade da oração Seu poder e seus resultados manifestam-se Quando aprendem e mudam os propósitos de Deus Ou quando liberam a força de seu poder Abimeleque foi atacado por Deus A seguir Abraão orou a Deus E Deus curou Abimeleque Sua mulher e suas servas De forma que puderam novamente ter filhos Porque o Senhor Havia tornado estéreis Todas as mulheres da casa de Abimeleque Por causa de Sara Mulher de Abraão Gênesis 20, 17, 18 Os consoladores de Jó Se comportaram de forma tão miserável E equivocada Em sua controvérsia com Jó Que a ira de Deus Se acendeu contra eles Deus disse a esses amigos Meu servo Jó Orará por vocês Eu aceitarei a oração dele Jó 42, 8 Depois que Jó orou por seus amigos O Senhor o tornou novamente próspero Jó 42, 10 Jonas estava em uma condição terrível Quando o Senhor Porém fez soprar Um vento forte sobre o mar E caiu uma tempestade violenta Jonas 1, 4 Quando se lançaram sortes A sorte caiu sobre Jonas Jonas 1, 7 Ele foi lançado no mar Mas O Senhor fez Com que um grande peixe Engolisse Jonas Jonas 1, 17 Dentro do peixe Jonas orou ao Senhor O seu Deus Jonas 2, 1 E o Senhor Deu ordens ao peixe E ele vomitou Jonas em terra firme Jonas 2, 10 Quando o profeta Desobediente Ergueu a voz Em oração Deus ouviu E enviou Libertação Faraó Acreditava firmemente Nas possibilidades Da oração E em sua capacidade De trazer Alívio Quando estava Abalado Pelas calamitosas Maldições de Deus Apelou a Deus Que intercedesse Por ele Orem Ao Senhor Êxodo 8, 8 Foi o pedido Patético Que ele Repetiu Por quatro vezes Quando as pragas Estavam Afligindo o Egito Quatro vezes Esses apelos Urgentes Foram feitos A Moisés E por quatro vezes A oração Suspendeu A temida Maldição Que recairia Sobre o rei Teimoso E sua terra Condenada A blasfêmia E a idolatria De Israel Ao fazer o Bezerro De ouro E declarar Sua devoção A ele Fora Um crime Terrível A ira De Deus Ardeu Contra eles E Deus Declarou Que Destruiria O povo Que pecara O Senhor Também Estava muito Irado Com Arão E a Moisés Disse Deixe-me Agora Para que a minha Ira Se acenda Contra eles E eu Os destrua Êxodo 32 10 Mas Moisés Orou E continuou Orando Dia E noite Ele Orou Por 40 Dias Assim Registra Moisés Sua batalha De oração Depois Prostrei-me Perante O Senhor Outros 40 Dias E 40 Noites Não comi Pão Nem Bebi Água Por causa Do grande Pecado Que vocês Tinham Cometido Fazendo O que O Senhor Reprova Provocando A ira Dele Tive Medo Da ira E do Furor Do Senhor Pois Ele Estava Irado A ponto De Destruí-los Mas De novo O Senhor Me Escutou O Senhor Irou-se Contra Arão A ponto De Querer Destruí-lo Mas Naquela Ocasião Também Orei Por Arão Deuteronômio 9 18 Ao 20 Daqui A quarenta Dias Nínive Será Destruída Jonas 3 4 Era Propósito De Deus Destruir Aquela Grande E Perversa Cidade Mas Nínive Orou Vestida De saco Sentada Sobre Cinzas E Clamou A Deus Com todas As Suas Forças Versículo 8 E Deus Se Arrependeu E não Os Destruiu Como Tinha Ameaçado Versículo 10 A mensagem De Deus A Ezequias Foi Ponha Em ordem A sua Casa Pois Você Vai Morrer Não Se Recuperará Segunda Reis 21 Ezequias Voltou O rosto Para a Parede E orou Ao Senhor Dizendo Lembra-te Senhor Como Tenho Te Servido Com Fidelidade E Com Devoção Sincera Tenho Feito O Que Tu Aprovas E Ezequias Chorou Amargamente Segunda Reis 23 Deus Disse A Isaías Volte E Diga A Ezequias Ouvi Sua Oração E Vi Suas Lágrimas Eu O Curarei Acrescentarei 15 Anos A Sua Vida Segunda Reis 20 5 E 6 Esses Homens Sabiam Orar E Sabiam Como Prevalecer Na Oração A A Fé Deles Na Oração Não Era Uma Atitude Passageira Que Mudava Com O Vento Ou Com Seus Sentimentos E Com As Circunstâncias Era Um Fato Deus Ouvia E Respondia Seus Ouvidos Sempre Estavam Abertos Ao Clamor De Seus Filhos E O Poder Para Fazer O Que Se Assim Esses Homens Fortes Na Fé E Na Oração Conquistaram Reinos Praticaram A Justiça Alcançaram O Cumprimento De Promessas Fecharam A Boca De Leões Apagaram O Poder Do Fogo E Escaparam Do Fio De Espada Da Fraqueza Tiraram Força Tornaram Se Poderosos Na Batalha E Puseram Em Fuga Exércitos Estrangeiros Hebreus 11 33 E 34 Tudo Naquele Tempo Bem Como Agora Era Possível Aos Homens E Mulheres Que Sabiam Orar Na Verdade A Oração Abria Um Depósito Ilimitado E A Mão De Deus Não Recusava Nada A Oração Introduzia Aqueles Que A Praticavam Em Um Mundo De Privilégio E Trazia A Força E A Riqueza Do céu Em Auxílio Ao Homem Infinito Que Rico E Maravilhoso Poder Possuíam Aqueles Que Aprenderam O Segredo De Aproximar-se Vitorios Vitoriosamente De Deus Com Moisés Salvou Uma Nação Com Esdras Salvou Uma Comunidade E Mesmo Assim Por Mais Estranho Que Pareça Depois De Contemplarmos As Maravilhas Que O Povo De Deus Testemunhara Houve Negligência Na Oração A Mão Que Se Agarrara Com Tanta Força A Deus Que Tantas Vezes Espalhara Medo E Terror No Coração Dos Inimigos Perdeu Sua Força O Povo Relapso E Apóstata Abandonar As Suas Orações Se É Que A Maioria Deles Alguma Vez Tinha Orado Realmente A Oração Fria E Sem Vida Dos Fariseus Foi Substituída Por Uma Aproximação Genuína De Deus E Por Causa Daquele Método Formal De Oração Toda Adoração Se Tornou Uma Paródia De Seu Propósito Real Gloriosamente Desempenhada Foi A De Moisés De Esdras De Daniel E Elias Diana E Samuel No Entanto O Círculo Parece Limitado E De Curta Duração As Pessoas De Oração Eram Poucas E Esparças Eles Não Tiveram Sobreviventes Ninguém Que Imitasse Sua Devoção A Deus Ninguém Que Preservasse O Rol Dos Eleitos Em vão O decreto Estabelecera A Ordem Divina O Chamado Divino Peça-me Do Car эту Fervor Si A Deuxo Deuxo Clam Em vão Pelas Respostas Que Nunca Viriam E Desse Modo Caíram Do Estado Ímpio E Deplorável de quem perdeu seus objetivos de vida ao romper o elo com o Eterno. Aquela dispensação favorecida da oração fora esquecida, eles já não sabiam orar. Que contraste com os feitos que iluminaram outras páginas das santas escrituras? O poder que atuava em Elias e Eliseu em resposta à oração chegava até o túmulo. Em cada um dos casos, uma criança foi levantada dos mortos e os poderes da fome foram desfeitos. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16 Elias era um homem com as mesmas paixões que nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu na terra por três anos e seis meses. E ele orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Jonas orou quando estava preso no ventre do grande peixe e chegou à terra seca, a salvo da tempestade, do mar e dos monstros das profundezas, pela energia poderosa de sua oração. Que enorme provisão da graça da oração, como administrada naquela maravilhosa dispensação. Eles oravam de forma magnífica. Por que a oração deles não pôde salvar da decadência e da morte a dispensação? Será que não foi porque eles perderam o fogo, sem o qual qualquer oração se degenera em um modelo sem vida? É preciso esforço, trabalho e cuidado para preparar o incenso. A oração não é um trabalho de preguiçoso. Quando todas as ricas graças do conteúdo da oração tiverem sido misturadas e refinadas pelo trabalho e esforço, será necessário o fogo para liberar o incenso e fazer que sua fragância suba ao trono de Deus. O fogo que consome gera o espírito e a vida do incenso. Sem fogo, a oração não tem espírito. Ela serve, assim como as ervas mortas, para a corrupção e para os vermes. A oração casual e intermitente nunca é banhada neste fogo divino. Pois ao homem que ora dessa forma, lhe falta o fervor que se agarra a Deus, determinado a não deixá-lo ir até que a bênção venha. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5, 17 Aconselhou o grande apóstolo É esse hábito de oração que faz dela a argamassa que une as pedras da construção. Você pode fazer mais do que orar depois de ter orado, disse o piedoso doutor A.J. Gordom. Mas você pode fazer mais do que orar até que tenha orado. A história de cada grande feito cristão é a história de uma oração respondida. O maior e melhor talento que Deus deu a cada homem e mulher neste mundo é o talento da oração, escreveu o pregador Alexander White. E a melhor usura de qualquer homem ou mulher pode entregar de volta a Deus quando ele voltar para receber o que é dele no final deste mundo é uma vida de oração. E aqueles servos que melhor investirem o dinheiro do Senhor como os acionistas que levantam cedo e deitam tarde enquanto estão neste mundo, sempre descobrindo e buscando métodos de oração cada vez melhores e construindo os hábitos mais secretos, mais constantes e mais espirituais de oração até que literalmente orem constantemente e até que continuamente estejam iniciando novas aventuras de oração, novas realizações e formas de crescimento. Quando perguntaram a Martinho Lutero quais eram seus planos para o dia seguinte ele respondeu, trabalhar, trabalhar, desde cedo até tarde. Aliás, tenho tanto para fazer que devo passar as primeiras três horas em oração. Cronwell também acreditou que era preciso passar muito tempo ajoelhado. Certa ocasião, ao ver as estátuas de homens famosos, voltou-se para um amigo e disse, passar horas ajoelhado, foi assim que cheguei à glória. É somente quando todo o coração está consumido pela paixão da oração que o fogo que gera a vida desce, pois ninguém, a não ser o homem dedicado à oração, tem acesso ao ouvido de Deus. Glória a Deus, que palavra poderosa! Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém! E aí Obrigado.